Estamos começando mais um programa! Já tem algum ouvinte na linha? Alô? Alô, quem fala? Aqui quem tá falando é a Tatiana, mas pode me chamar de Tati. Oi, Tatiana! Tudo bem com você? Tudo bom, e você, querido? Tudo bem! Fico feliz com a sua ligação, porque normalmente o primeiro a ligar é aquele garotinho chato, que me perturba todo dia. Olha, mas na verdade é um amigo meu que me pediu pra eu ligar pra você. Espera aí que eu vou passar o telefone pra ele, rapidinho. Alô? É da Ádio? Ai, meu Deus! De novo você? Eu não aguento mais! Poxa, moço! Eu sou seu melhor ouvinte, não briga comigo! Ô, meu amigo, você liga aí! Até coloca a sua amiga na história agora! Qual é a música que você quer? É, porque na verdade, eu nem sei que música eu ia pedir, mas como a Tati tava aqui, a Tati que tava discando, sabe? Eu acho que era bom colocar uma música pra Tati. O que que você acha? Ô, meu amigo, não interessa o que eu acho, o que eu não acho. Vai logo ao assunto, peça a música que você quer. Ah, então põe aquela música assim, A Tati Discava. A Tati Discava? Que música é essa? Eu nunca ouvi falar. É porque foi a Tati que discou, minha amiga Tatiana, que tá aqui do meu lado. Então, já que ela discou, ela merece que a música seja pra ela. Tudo bem, mas qual é o nome da música? O nome da música é A Tati Discava. Eu não conheço essa música, você pode cantar pra gente? Posso sim, é aquela sim, ó. A Tati Discava. I try to discover A little something to make me sweeter Oh, baby, refrain From breaking my heart Pec Mania, o melhor da música retro Mixagens DJ Ivan Davis Pec Mania Pec Mania Pec Mania Pec Mania